Nós vamos ouvir agora, no dia 22 de julho de 2019, na sua casa em Santa Maria Madalena, nesse café, nesse mocotó, nessa delícia toda que ela oferece para todos nós nesse dia. Ela, que é a principal responsável, depois do nosso bom Deus, por esse evento que congrega, que une e que faz com que nos sintamos em casa. Dona Alice! Primeiro é o seguinte, eu não tenho o dom da palavra, mas tenho o dom do coração, que eu amo cada um que chega e cada um que falta, eu sinto falta realmente. E está aumentando, isso me dá muita alegria, muito prazer. E agradeço a Deus por esses amigos que eu tenho, porque coisa boa é fazer amizade, né gente? Coisa boa, quando eu vejo aqui a união que tem, nós amamos uns aos outros, é isso que nós estamos precisando cada vez mais, é a gente amar, respeitar, né? Eu acho isso muito importante, cada amigo que chega... Olha aqui, quem veio aqui pela primeira vez hoje? Olha, olha que coisa mais linda! Olha, olha, eu vou te contar, eu fico muito feliz quando nós estamos agregando, isso é muito importante no dia de hoje, né gente? Então eu agradeço a vocês pela presença, agradeço a vocês pelo carinho que eu sei que vocês têm comigo, eu tenho certeza, coisa gostosa é fazer amigo e ter amigo. Jesus, muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Santa Maria Madalena, que nos abençoe, estou sentindo falta do padre, nos abençoe, nos proteja e que ano que vem nós estamos todos reunidos de novo. O que Deus quiser, o Deus vai querer, é isso aí amigo. Tudo bem, gente, obrigada aí a todos, o professor agora vai deixar a gente comer alguma coisinha. É, isso aí, muito bem. Ah, escuta, agradecer ao pessoal da cozinha. Ó, essas fotos penduradas na parede, aí ó, olha aí ó, a parede aí. Aquele que se identificar na foto, pode levar a foto como lembrança, por favor. Tem gente que vem ver a foto, se vê ali e acha que vai ficar decorando a parede de Dona Anésia, não, por favor, leva pra casa. Olha, olha, olha só, e essas fotos, ó, essas, ó, essas fotos que tem aí, nós agradecemos muito, ó, ao meu amigo, seu Jorge, a maioria dela tem ali atrás, ó, dizendo o dia, a data, então, muito obrigada, Jorge, a você, tá, pelo carinho, tá, tchau. Show de bola. 22 de julho de 2019, dia da festa de Santa Maria Madalena, estando com a Dona Maria Alice Corrêa da Rocha, na rua Guaia de Azevedo, no centro da cidade de Santa Maria Madalena, participando mais uma vez de um belo café em que ela recepciona familiares e amigos, após a alvorada de Santa Maria Madalena. Uma boa, uma boa. Uma boa.